Lugaro da Laranjeira Cantava o sabiá Aquele canto tão triste Que salva a desfermida Lembro tudo que passou E sei que não volta mais O meu tempo de criança E o carinho de meus pais Lembro tudo que passou E sei que não volta mais O meu tempo de criança E o carinho de meus pais Tudo era muito simples Na casa que nós morava Cuidava dos meus irmãos Enquanto os pais trabalhavam Agora tudo mudou Sinto vontade de chorar Porque só de vez em quando O nosso canto do sabiá Agora tudo mudou Sinto vontade de chorar Porque só de vez em quando O nosso canto do sabiá O pai e a mãe já partiram Cumpriram sua missão Mas deixar uma família Mas deixar uma família Pra mostrar continuação Cada um segue um caminho Por estrada diferente Mas o canto do sabiá Nunca sai da minha mente Cada um segue um caminho Por estrada diferente Mas o canto do sabiá Nunca sai da minha mente Cada um segue um caminho Por estrada diferente Mas o canto do sabiá Nunca sai da minha mente